115 Ok Eu vi daqui O minhãozinho do colega virou aqui, rapaz Agora, hoje, noite Eu também disse que essa carga estava torta Ele pode não perceber Ele disse que tem um buraco, mas Não dá nem para ver ali o buraco Ele disse que não foi questão de buraco não Não deu buraco não Ele deu com um cochilo de lado e outro para cá Meu Deus, será? Porque não deu tempo não Olha ele subiu bem fio lá Meu Deus Pode ver ali, bem fio quebrado Os blocos caíram Aí quebrou a pancada mesmo Não é não? É, o bloco caiu Ah, é Ele virou lá atrás Ele lixou um pouco A filmagem é boa, ó É a filmagem É, tá filmando aí É, tá filmando aí Essa filmagem tu é boa demais, cara, ó Tava tentando aqui filmar Eu já tô com o canal no YouTube Eu ia mostrar pra eles depois Mas a câmera não ficou Mas... No caso, só se tu... Não tem flash Tem o celular Tem... Tem uma bio aqui Não dá só um óleo A água tá toda derramada É... É... Amplificou aqui o trem Isso aqui é próximo ao posto boiadeiro Antes de Carolina Irmão Irmão Ei, irmão Vem aqui Meu Jesus amado É... 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 Ele cochilou Meu Deus, olha Ele cochilou Olha Ele cochilou Ele subiu o biquinho, ó Olha Ele... Ele subiu aqui E aí não deu tempo mais de tirar, ó Obrigado Olha E aí, aqui é o...